...e que faliu. Centenas de trabalhadores de Campinas e Hortolândia estão sem saber o que fazer. Portões fechados, linhas de produção paradas. E por que os funcionários do lado de fora estão esperando? É que a fábrica aqui em Hortolândia dispensou todo mundo. O momento não é bom, o Brasil vive um momento difícil, uma crise aí estabelecida. E aquele que perde o emprego hoje, ele não vai arrumar do amanhã, já amanhã um novo emprego. 1.500 funcionários não estão trabalhando, porque estão em licença-remuneração, mas sem receber os salários de dezembro, janeiro e fevereiro. Também não receberam a participação de lucros da MAB e só uma parte do 13º. Tem gente que não sabe mais o que fazer. Infelizmente a gente está tentando se virar como pode. Sou lesionado na empresa, então não tenho qualificação do trabalho agora, como arrumar um emprego agora de imediato. E ainda estou com a carteira presa ali. Hoje estamos vivendo a ajuda de familiares, né? Eu tive até o prazer de familiares vir visitar e ajudar com cesta básica e servo alimentos. Mas a dificuldade maior é que eu tenho filhos pequenos que precisam de leite, precisam de alimento e até o momento nada. 342 pessoas foram mandadas embora, mas o sindicato dos metalúrgicos questiona as demissões. Metade estava com estabilidade de emprego, porque ficou doente no trabalho. As carteiras deles estão presas. O sindicato não liberou porque a MAB não tem cumprido os direitos trabalhistas. A empresa que estava em recuperação judicial entrou com um pedido de falência das fábricas de Hortolândia, em Campinas. Para o Ministério Público do Trabalho, este é o caso mais grave em Campinas nos últimos dois anos, por causa da quantidade de pessoas prejudicadas. Esta unidade está fechada desde o fim de dezembro. Os equipamentos estão lá dentro, mas os funcionários estão com medo que a empresa retire tudo. Essas máquinas seriam a garantia para receber os pagamentos atrasados. Por isso, muitos trabalhadores estão acampados dia e noite aqui em frente, vigiam para que nada seja retirado da fábrica. Eles se revezam por aqui. E não dá nem para acreditar que esses funcionários que fabricavam fogões sofisticados hoje coziam em um fogãozinho improvisado e recebem doações para comer. O problema não é que a empresa não produz. O que ela produz, ela vende. O problema é a retirada da verba que foi retirada aqui em 2012 e, com isso, a quebra da empresa. Isso é um golpe que a empresa está aplicando, está conseguindo efetivar esse golpe. Se capitaliza aqui, cerca de 800 milhões foi tirado da MAPE aqui para mandar para fora do país, para o México, onde é a capital de origem. Sem salários, os funcionários passam no arreto. Na prova disso aí, você pode ver a minha geladeira, a situação que tem. Só tem água, só praticamente. E essa situação se reflete não só na minha pessoa, mas em todos os trabalhadores. A situação é a mesma. A geladeira é vazia. A geladeira é vazia, a dispensa é vazia. É isso aqui. Esse arroz tem que dar até quando? Tem que dar até quando Deus... É esse arroz que eu tenho. Quatro pessoas moram na casa. A dona Elayne, mulher do seu Márcio, também está desempregada. Hoje o que tem para o jantar? Arroz. O que enche a mesa são as contas que se multiplicam. Foram 20 anos de empresa e seu Márcio foi demitido por carro. O trabalhador disse que tinha estabilidade de emprego e que a própria MAPE assumiu nesse documento que ele ficou doente no trabalho. Aos 49 anos, ele não sabe o que vai acontecer. Não estou falando de salário, estou falando de recolocação, por causa da minha idade. Porque 49 anos no Brasil, você é velho. Você não está fora do mercado de trabalho. Mesmo com toda experiência que eu tenho em 20 anos de metalúrgica, não vai ser levada em conta. A MAPE do Brasil Eletrodomésticos disse que decretou a falência por causa da situação econômica do país e por falta de dinheiro. Informou que no primeiro momento pretende pagar o FGTS e liberar o seguro-desemprego. Agora, sobre as rescisões, a massa falida, que vai ser gerenciada por um administrador judicial, analisa a possibilidade de criar uma nova empresa controlada pela massa falida para arrecadar os fundos necessários.